E aí, Clasinho, vamos falar sobre a questão de financiamento público no libertarianismo, se isso dá stonks, se isso dá stinks, o que vai acontecer, né? A questão toda que eu já vou jogar a braba aqui é que vocês podem usar como base neste argumento justamente este livro do Mark Rothbard, né? Ciência, Tecnologia e Governo, do Abacate Libertário, o link vai estar na descrição se vocês tiverem interesse. E não é só esse livro que tem, também tem o Sem Traição, do Laysan Spooner. E dê uma olhada, um colaborador do canal, faz um trabalho bem interessante, livro de alta qualidade. Eu mostro uma hora, se vocês quiserem, um livro com mais detalhe, né? A questão toda, então, que eu quero pegar e comentar com vocês é qual? É justamente o ponto de financiamento público no libertarianismo. Porque libertários, não, gradualistas, tiveram uma brilhante ideia, isso já faz anos, só que agora essa ideia está voltando, né? Graças ao Palio Fox querendo se candidatar, que eu cantei a pedra e o pessoal teve que admitir, é, realmente ele está querendo, né? Então, o que aconteceu? Essa treta aí de, vamos pegar, então, dinheiro público, dinheiro roubado e financiar os movimentos que a gente gosta, as coisas que a gente gosta, porque tudo que eu gosto em ganhar dinheiro roubado, né? E se isso daí, no caso, é uma ideia que faz sentido, apesar de ser inconsistente, tipo, ah, tá, o fim justifica o meio, ou se é muito pior do que isso, se não é só uma questão que, tipo, não, é dinheiro roubado, está errado, não, é um problema até de incentivos que vai começar a morder a própria mão de quem está tentando alimentar isso daí. O ponto todo que eu quero pegar, então, e fazer é qual? Primeiramente, se a gente for analisar, quando tu começa a dar esse incentivo de dinheiro gratuito, digamos assim, dinheiro público para a pessoa, né, sendo político, sendo a ONG, sendo qualquer coisa que for, né, um Ministério de Ajuda, Educação, as, sei lá, o Ministério das Utopias, vamos chamar assim na zoeira, o que acontece? Essa galera vai começar a se tornar o quê? Mais aberta a uma influência do Estado, porque talvez o Estado chegue, olha, tá aqui o dinheiro, né, e olha, eu não gostei que tu fale de secessão, vamos mudar esse assunto, ou, ah, não gostei que tu falou de ética argumentativa, que eu acho que o imposto emergencial é importante, então muda esse assuntinho aí, porque senão, sabe, o Bitcoin não vai cair na tua carteira. Então, como o Bitcoin não vai cair na tua carteira, a gente tem um probleminha, né, amigo, vamos mudar esse assunto aí, e vai ter gente que vai fazer isso. Ah, mas, mas, foi, vai ter gente que é consistente, libertários, porque não sei o que, é um instituto tal e não sei o que, é, só que, assim, ó, se tu não fizer isso, o pessoal vai financiar outro. E o que acontece? Aí, qual que é a impressão pública que tu tem? Aquela galera ali que tá sendo financiada é que são os libertários, é que são o pessoal que tá por trás das ideias. Não, é só um bando de gente comprada, é um pessoal que tá recebendo financiamento público de uma entidade do governo pra falar o que é o libertarianismo, é uma ideia anti-governo. Isso não é uma questão, assim, de oposição controlada? Ah, não, mas a gente vai fazer isso com consistência. Por quê? Porque se tu fizer isso com consistência, o jogo político não vai te beneficiar. Se você está entrando na política e sendo consistente, intransigente e incorruptível, tu tá fora do joguinho. Então, o que acontece? A quantidade de dinheiro que tu pode ganhar começa a secar. E daí, o que acontece com isso? Há um incentivo pra galera simplesmente se corromper pra ganhar mais dinheiro, financiar o libertarianismo, né, libertarianismo, e começar a jogar essas ideias pra frente. Porque, obviamente, tem um toma lá da cara, o pessoal, obviamente, vai começar a lucrar nesse esquema de fazer um instituto. Um instituto libertário vai se tornar lucrativo, né? E o ponto todo é que ele vai deixar de ser libertário. Isso também gera um problema competitivo. Vamos supor, eu faço um instituto, que é um instituto onde a gente defende o imposto emergencial, só que a gente defende secessão. Só que daí tem um outro cara que quer financiar o libertarianismo pra falar que secessão é errado, mas imposto emergencial é socialismo. O que esse cara vai fazer? Tentar convencer o cara que acha que o imposto emergencial é correto? Ou ele vai tentar se candidatar também? Provavelmente ele vai tentar se candidatar. E daí ele faz o quê? Ele consegue segurar fundos pra galerinha que concorda com ele. E nessa putaria aí, tu simplesmente tem o pessoal sendo espolhado, né, o governo tá cobrando imposto pra tu pegar e dar pra uma galerinha. E o que acontece com os libertários consistentes, os libertários intransigentes, o pessoal que sabe que isso tá errado? Essa galera, se eles ajudavam, escreviam um artigo, até doavam pras institutos, vão ser caladas. Por quê? Porque não é de interesse. Não é de interesse tu pegar e, sei lá, salvar 10 reais de um doador e perder 10 mil do financiador ali público. Então isso vai começar a destruir as ideias libertárias. Eu entendo até que o pessoal tem essa ideia. Não, eu, porque eu vou chegar lá e eu vou mudar tudo. Não é assim que funciona. Porque se tu não começar a se corromper, é capaz essa boquinha fechar. E o problema é que tu também cria a longo prazo um problema estrutural nesses institutos. Como assim? É um problema de financiamento. A gente começa a criar uma estrutura no qual dependa desse dinheiro. A gente espera que o dinheiro entre aqui toda quinta-feira, todo dia 5. Daí esse dinheiro vai pegar, vai entrar todo dia 5. Essas coisas uma hora não entram mais. E aí? O Instituto Rui? É assim que tu vai quebrar esses negócios. É assim que as ideias vão começar a ficar ruins. Ou alguém vai pegar e ter que, sei lá, a entidade pública X não funciona. Eu tenho que mamar a entidade pública Y. Só que essa daqui, para dar mamada e ganhar o dinheirinho, essa daqui ele vai mandar eu não poder falar de tal coisa. Então o que acontece? Essa ideia gradualista, que está começando a ressurgir agora por conta do Palio Focus, mas não é uma ideia original dele, tá? Não é uma inconsistência original. Essa ideia simplesmente é muito perigosa para todo o movimento libertário. Ainda mais de uma pessoa que não é libertária, que defende imposto, que defende um monte de atrocidade, que já defendeu até bater, agredir em blasfemador, né? Criar uma coisa que vai tomar a roupa, vestir a camisa do movimento libertário. E isso, assim, ó, vindo de mim, que não gosto do movimento libertário, já aviso, vai ficar pior se isso acontecer, né? Se já é inconsistente, vai ficar pior. E qual que vai ser o problema disso? Tu simplesmente vai retirar o pessoal que é honesto, o pessoal que está fazendo, matando um leão por dia, que está criando os próprios grupos, tu vai tirar esse pessoal do mercado e tu vai começar a incentivar que institutos picaretas comecem a tomar espaço e fazer as coisas. Então, assim, ó, não tem mistério, pessoal. É só ler um livro. É só vocês entenderem o que está acontecendo. É só vocês começarem a ser um pouquinho consistente e notar. Cara, realmente, né? É, não faz sentido tu pegar e fazer isso. E aquele negócio, pessoal, você esmola demais, desconfia. E simplesmente, ah, não, é uma estratégia super fácil. Cara, se é fácil, por que a gente não fez há muito tempo? Por que não é uma coisa que é, tipo, a base, é de prática que a gente faz? Porque não dá certo. O que é muito fácil não dá certo. Porque se desse, se fosse muito fácil a gente ter as ideias libertárias espalhando rápido, já teriam espalhado rápido. Se fosse muito fácil pegar e conseguir financiamento para institutos libertários ou para canais libertários, eu não estaria aqui pedindo doação para vocês. Eu simplesmente estaria fazendo isso que vai dar um rio de dinheiro e foda-se. Entendeu? Se fosse muito fácil, já teria a gente fazendo e dando certo. E o problema é que tu vê, quando isso começa a acontecer, que o muito fácil aparece, a corrupção e a complacência nos princípios, né? A inconsistência começa a surgir. Então eu não estou dizendo para o pessoal, nossa, a gente tem que pegar esse chicotear nas costas e martirizar e recusar qualquer coisa que seja fácil. Não, se for fácil e se for algo ético, se for algo consistente, faz. Agora, se for algo inconsistente, por mais que seja fácil, não faça. Porque isso aí tem um custo no longo prazo. E o pessoal não pensa. O maior custo no longo prazo é que tu vai criar toda uma estrutura de alocar, por exemplo, pessoas que escrevem artigos, pessoas que fazem comentário, talvez pessoas que façam vídeo. Vai alocar toda uma estrutura que no final vai ruir ou vai ser corrompida. E, novamente, eu falo como uma pessoa que produz conteúdo. Ah, você não gosta de dinheiros. Eu gosto de dinheiros, né? Quem não gosta de dinheiro? A capitalista é definido como o anarquista que gosta de dinheiro. E eu sou um libertário. Então, se o dinheiro é ético, por mim não tem problema. Mas é justamente esse o ponto. A ética. Se você for analisar, vai dar problema ético, que é o primeiro problema. E o segundo vai dar problema de incentivos a longo prazo. E se a gente não tiver isso em mente, não adianta criar qualquer coisa agora. Vai ser tempo perdido. Vai ser contraproducente. Então, por favor, pessoal, não caiam nessa história de Ah, não, é dinheiro do Estado que a gente vai dar um jeito. É dinheiro roubado. Não criem uma fundamentação nesse lamaçal. Porque, no final, isso aí vai se voltar contra a gente. Isso aí vai se tornar uma coisa que parecia ser, digamos assim, uma cordinha para deixar as ideias voarem livre, como se fosse uma pipa. Mas, no final, o pessoal vai ver. Vai se tornar uma coleira, tá? Então, é isso. Por esse vídeo é isso. É só um aviso rápido. Se vocês começarem a escutar esse tipo de argumento, já saibam que é roubada. Quem está falando isso daí não entende o que está falando. Ou pior, é um picareta do caralho que está querendo pegar e degringolar tudo que o pessoal já fez até hoje, tá? Então, se alguém começasse, se vocês descobrirem, alguém que aceita financiamento público, alguma coisa desse gênero, denunciem. Claro, não é, ah, na polícia, vamos denunciem. Não, é denunciem no sentido seguinte. Ó, essa galera aqui não é libertária. Eles estão aceitando dinheiro que não era para eles aceitar. Que a ética não deixa que aceite. E o pessoal está fazendo. Essa galera não é libertária. Eles são um bando inconsistente. Isso tem que ser feito. Se vocês não fizerem isso, o movimento libertário vai piorar. A única forma de melhorar o movimento libertário é tendo autocrítica. E uma autocrítica sincera, tá? Então, por esse vídeo é isso. Não caio no conto da carachinha. Financiamento público libertarianismo. Uma stinks, no final, no longo prazo, vai voltar e morder a gente. Então, não pensem que vocês estão ganhando liberdade, porque o Estado está financiando a liberdade de vocês. Ou o Estado está dando um carimbo. Ai, essa ideia aqui é a válida. Ou, ai, não, não é o Estado. É um político que é nosso amiguinho. Isso volta contra vocês. Vocês estão dependendo da existência do Estado para que essas ideias sejam transmitidas. Não caiam nessa história, né? Por esse vídeo é isso. Até mais.